O que não era bom já piorou, igual agora é ruim Desejo é fugir daqui Eu não quero nem escutar quando essa bomba explodir A polícia engreve, não temos saúde Trancados em casa, sem ter quem nos ajude Então se segure, a bolsa caiu O mundo se acabando e só se fala em Big Brother Brasil Dinheiro não há por aqui E como pode o fruto do nosso trabalho, assim, do nada sumir Televisão Como o mundo real Não tenha medo de sair de casa quando for carnaval O prédio caiu, o rio transbordou Na terra do frio se morre de calor As tropas nas ruas com escudo e fuzil O mundo pega fogo e só se fala em Big Brother Brasil O mundo pega fogo e só se fala em Big Brother Brasil Inundação 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 Em reserva ambiental Se é certo ou errado, ninguém sabe, mas isso é pro Manaus E vamos queimar Mais mendigos e animais Diante dos mais fracos mostramos o qual somos nacionais Deixa pra lá, pra que se aborrecer Pensar no presente, que é o que dá pra ver O futuro é pros outros, não é do meu feitinho E agora silêncio no jornal tem Big Brother Brasil Corrupção Em tempo integral O sujo apontando não lavado assim na cara de pau Da piação Com TV e futebol É pão e circo sem pão, então faz um canal Pra que educar, pra que proteger Se temos beleza pra todo mês ver E o povo que espere na ponte que partiu E pra descontrair vamos falar de Big Brother Brasil O mundo pega fogo e só se fala em Big Brother Brasil O mundo se acabando e só se fala em Big Brother Brasil O mundo é um Big Brother Brasil E aí Vão ver Obrigado.